Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer a apresentação desse Volkswagen Gol G6 com motor 1.0 flex, 4 portas, ano 2014. Pessoal, vou mostrar todos os pontos positivos e negativos desse carro, dimensões, consumo, espaço interno, porta-malas, tudo que você precisa saber sobre ele se você está pensando em comprar um Volkswagen Gol desse modelo aqui, beleza? Então, bora para o vídeo, antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar nossos parceiros Olho no Carro com o cupom Bonani10, você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se teve passagem para elão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani10 você tem 10% de desconto. Pessoal, vamos fazer a apresentação então completinha desse carro aqui, fica no vídeo que vai ser bem interessante, se você está pensando em adquirir um Volkswagen Gol, eu vou mostrar todos os pontos positivos e negativos desse carro aqui. Vamos começar então pela parte da frente galera, esse aqui já é o modelo G6, dá para perceber que ele teve um facelift, ele é um modelo a mais que o G5, que é aquele outro modelinho, mas olha como é que ficou legal. Esse facelift aqui, o para-choque, olha que bacana, esse aqui é o modelo trend, tá pessoal? Então ele tem aqui nessa parte os faróis, aqui a seta, beleza? O para-choque é na cor do veículo mesmo, na cor preta, dá uma olhadinha aqui. Essa parte aqui desse jeitinho aqui na cor do veículo mesmo, certo? Mesma cor preta. Aqui o símbolo Volkswagen cromado nessa parte, como os demais outros Volkswagens, certo? Olha que bacana. Aqui embaixo ele não tem farol de milha, porque esse daqui é o modelo trend, tá galera? O modelo trend pessoal, digamos assim, é a versão de entrada, tá? Ele tem alguns opcionais, sim, que eu vou mostrar para vocês, mas depende também de quando a pessoa tirou na concessionária. Então por exemplo, esse que eu estou apresentando para vocês, tem direção hidráulica, vidros elétricos e trava elétrica. Ele não tem o ar-condicionado, ele tem os outros opcionais, porque ele é o modelo trend e o cliente optou por esses opcionais, certo? Vou mostrar aqui para vocês galera, olha que bacana. O interessante dele também, por ele ser o modelo trend, ele vem com retrovisores na cor do veículo mesmo, tá vendo? Não é naquela cor preta fosca, ó, vem na cor do veículo mesmo. Aqui ele tem esses detalhezinhos aqui, ó, nas portas, bacana demais. E as maçanetas são na cor preta, na cor do veículo, tá? Então se o carro fosse branco, aqui seria branco também. Aqui embaixo a gente tem o detalhezinho escrito trend. E aqui galera, ele possui rodas de ferro com calotas, aro 14, certo? E nas medidas dos pneus 17570, olha que bacana. Ó, dá uma olhadinha galera. É um carro bacana, entendeu? Esse aqui é um motor 1.0 flex, motor de 76 cavalos de potência e é um motor meio polêmico, digamos assim, tá galera? Vou falar mais sobre esse motor aqui também, porque esse motor galera, é aquele motorzinho 1.0 da Volkswagen, que algumas unidades faz barulho, outras não. E eu vou falar um pouco mais sobre o desempenho desse motor aí, pra você que tá pensando em comprar, ficar esperto e saber corretamente como que você vai comprar esse carro, beleza? Olha galera, aqui, vou mostrar a parte de trás do veículo. Ele possui as lanternas, olha aqui, lanterna traseira, tudo certinho, para-choque na cor do veículo mesmo. Aqui atrás escrito Gol, símbolo da Volkswagen, abertura do porta-malas, certo? Desembaçador traseiro e limpador traseiro. Aqui ele possui tipo um aerofólio, tá galera? Bem detalhezinho bacana, tá vendo? De fora a fora aqui, olha que interessante. O tanque de combustível dele é de 55 litros e fica localizado do lado do passageiro, certo? E agora eu vou passar pra vocês galera, as dimensões desse carro, pra você saber o tamanho dele correto, saber se ele vai caber aí na sua garagem, tudo certinho. Vamos lá galera, de primeiro, o comprimento desse carro, da traseira até a parte da frente, ele possui 3,89 metros, entre eixos, que é dessa roda aqui até a outra roda, ele possui 2,46 metros, beleza? A largura dele pessoal, de uma lateral até a outra, então vamos lá, dessa lateral aqui até a outra lateral, ele possui uma largura de 1,65 metros. A altura desse carro, ele não é tão grande, ele possui 1,46 metros de altura, certo? Interessante também. E a altura do solo dele galera, essa parte aqui, pra você saber se vai pegar embaixo e tal, ele tem 16,3 centímetros, não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Esse carro aqui não costuma pegar embaixo, tá? É um excelente carro pra você também, se quiser dirigir na estrada de terra, é um bom carro, entendeu? Aí, cidade que tem bastante buraco, pode optar pelo Gol, que você vai se satisfazer também. O peso dele galera, é de 947 quilos, não é um carro tão pesado, certo? É um carro aí que a gente sabe, é um hatch compacto, então ele costuma ser leve e também não é tão gastão por conta disso mesmo, tá? O motor 1.0 dele, tem um grande desempenho. Eu já fiz um vídeo realizando o test drive desse carro aqui, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição e você confere lá. Agora galera, eu vou falar um pouco mais sobre esse motor. Esse motor pessoal, é um motor 1.0 flex, certo? E muita gente tem um preconceito de comprar o Volkswagen Gol, desde 2009 até 2015, 2016, etc. porque tem um preconceito e acha que o motor faz aquele barulhinho. Então eu vou explicar galera, esse motor infelizmente foi um motor aí que a Volkswagen pecou e que algumas unidades possuem um problema crônico. E esse problema acontece um barulhinho no motor, certo? E assim galera, por ele ter esse barulhinho, não significa que o carro vai fundir e não vai aguentar nada. Já teve casos galera, de carro com 160 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, desde o começo fazendo barulho, certo? Rodou toda essa quilometragem e não fundiu, não aconteceu nada demais. Só que acontece o seguinte, se você for vender o seu carro e ele estiver fazendo esse barulhinho, ele vai ser desvalorizado, certo? Ou então, na hora de você comprar o carro e você ver que tem barulhinho, não seria ideal você comprar o carro por conta desse barulhinho, certo? Mas eu quero dizer o seguinte, o motor é um motor excelente, ele tem um grande desempenho, entendeu? Ele é um motor galera, bem econômico, motor potente, gostoso para dirigir, entendeu? E não dá muito problema. O único problema crônico, digamos assim, é esse barulhinho. Só que não é um caso galera, que vai te deixar na rua, digamos assim. Então, o que eu quero deixar bem claro para você. O que eu recomendo, se você for comprar um carro com esse motor aqui, 1.0 flex, seja 2010, 2015, 2014, desse modelo aqui G6, ano 2014, quando você for na loja ou então comprar de um particular, examina o motor, entendeu? Por exemplo, esse aqui está disponível na nossa loja, esse aqui não está fazendo barulho. Antes da gente pegar o carro, a gente já viu, já levou no mecânico, tudo certinho, para ver se estava fazendo barulho ou não. Então, ele não está fazendo barulho, então você pode comprar. Então, quando você for lá comprar um carro desse tipo, você vai lá, leva no seu mecânico de confiança e examina o motor, que vai ficar perfeitamente. Se não estiver fazendo barulho, pode comprar, que você vai ser muito feliz com o carro. Ele possui um excelente comércio, tá? Não é um carro ruim, certo? Então, você pode comprar normalmente, que você vai fazer um excelente negócio. Como eu falei galera, teve casos já desse carro com esse motor, com 10 mil quilômetros fazer o barulho, começar a fazer o barulho, e alguns outros galera, com 300 mil quilômetros e não faz nada de barulho. Então, é algumas unidades. Por isso, você precisa ver certinho e examinar antes de comprar o carro, beleza? Olha aí que bacana. Agora, a gente vai passar aqui para a parte de dentro do veículo, vou mostrar bastante os opcionais dele aqui na parte interna. Vamos lá galera. Começando pelas portas, nós temos as portas aqui galera, em plástico duro mesmo. É aquele acabamento padrão da Volkswagen, maçanetas em plástico aqui, nessa cor. Aqui a gente tem o retrovisor manual, não é elétrico. Desse lado, a gente tem essa parte aqui em tecido, tá? Não é em couro, tá? E também não é soft touch, é só um tecidinho aqui para o puxador, vidros elétricos nas duas portas da frente, trava elétrica, beleza? E aqui, compartimento para guardar algumas coisas. Nós temos o banco em tecido nessa textura aqui, bacana demais. Ajuste de altura no banco do motorista, beleza? E eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês. Aí galera, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele possui direção hidráulica, como eu falei, vidros elétricos, certo? Desembaçador traseiro e limpador traseiro. Aqui a direção hidráulica, bem molinha. É um excelente carro para dirigir, gosto bastante. Eu falei um pouco mais no vídeo do test drive. Você pode conferir lá no link da descrição. Aqui a gente tem os ajustes do farol, tá vendo? Aqui o painel, conta giros, quilometragem do veículo, ele está com 97 mil quilômetros. Aqui a temperatura do motor. Aqui temos o combustível do veículo. E aqui nós temos, galera, a quilometragem por hora dele. Aqui o horário também, certo? Aí pessoal, nós temos aqui a saída do ar, beleza? Como esse aqui não tem ar-condicionado, se você quiser, por exemplo, comprar esse carro aqui, galera, e mandar instalar, você consegue também. Fica perfeitinho. Mas esse, original de fábrica, veio sem ar-condicionado. Pisca alerta do veículo, beleza? Esse aqui, galera, não possui nem airbag e nem ABS, tá? Então, digamos assim, poderia ser um ponto negativo desse daqui no momento. Já poderia vir aí com airbag e ABS, né? Aqui a gente tem a abertura do porta-malas por dentro. É só clicar aqui que abre lá o porta-malas, certo? Aqui um radiozinho, air system, que seria a central do ar-condicionado. Porém, esse aqui não tem, né? As regulagens aqui. Câmbio manual de cinco velocidades. Olha que bacana. A ré do veículo você coloca assim, certo? Tomadinha 12 volts. Compartimentos, dois porta-copos aqui, pessoal. E olha aí, olha que interessante. Aqui a gente tem o quebra-sol, beleza? Com espelho e acendimento aqui, certo? Aqui, acendimento das luzes. E aqui também tem, galera, o espelhinho com acendimento, certo? Olha, vamos falar um pouco mais, galera, do que eu acho do conforto dele. Um carro muito confortável. Eu tenho 1,87m. Para mim aqui, para dirigir, é sensacional. Não vejo um carro ruim, certo? Para você dirigir. É bem gostoso. Ele é bem ágil. Mesmo que o motor 1.0, ele tem um grande desempenho. E isso aí é o que interessa, tá? Então, eu acho um excelente carro. Na minha opinião, você pode pegar e adquirir ele. Que você vai ficar bem feliz. Em questão de conforto, você e sua mulher. Ou então tem você e sua mulher, mais duas crianças. Você tem um espaço interno legal. Você tem aí quatro portas para ser melhor aí para você utilizar no seu dia a dia. Vou mostrar para vocês agora, galera, o espaço de trás do veículo, tá? Olha que bacana. Aqui, ele já vem com os vidros, galera, na manivela. Não é vidros elétricos. Plástico duro mesmo. Aqui tem tecido também. A mesma coisa da frente, certo? Vou voltar aqui a câmera. E olha aqui, dá uma olhadinha. Ele possui encosto de cabeça traseiro somente para as partes da porta, certo? No centro não tem. E o cinto aqui, galera, no meio não é igual esse aqui, certo? Olha, vou entrar aqui. Vai ficar meio ruim para vocês enxergarem. Mas, olha, ele é até espaçosinho, tá? Eu tenho 1,87m. O banco está ajustado para 1,87m. E está legal, galera. Não está um carro tão ruim, digamos assim, para espaço interno. Então, ele é recomendável para você que tenha uma família grande aí, certo? Uma família aí de três pessoas, três crianças. É um carro que vai satisfazer bastante nessa questão, tá? Ele é um hatch compacto, tem um espaço legal entre Fiat Uno, Onix, etc. É um carro que tem, galera, um espaço interno bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui o porta-malas dele. Olha, galera, o porta-malas dele possui 285 litros. Bacana demais. Cabe algumas malas aí. É interessante também. Não é um porta-malas muito pequeno. Então, para você que tem uma família grande, duas pessoas, vai ser recomendável esse carro, tá? Então, olha que bacana. Um carro bem bonito. Esse aqui na cor preta. Está disponível na loja, galera. Para você saber se ele ainda está disponível, no dia que você estiver vendo esse vídeo, eu vou deixar o link do nosso estoque aqui na descrição. Você entra em contato conosco, tá? Olha aí que bacana, galera. Agora, nós vamos falar do consumo desse carro aí, para você que está querendo saber se é um carro econômico, como que é o desempenho dele. Galera, esse motor 1.0 Flex, na cidade, ele chega a fazer 7,7 km com álcool, certo? 7,7 até uns 8,5, mais ou menos. Não é tão gastão. Dá para perceber que ele é bem econômico, tá? E na gasolina, ele chega a fazer 11,6, até uns 12, mais ou menos, na cidade, certo? Na estrada, galera, ele chega a fazer 9,6 no álcool. 9,6 até uns 10, 10,5 ele faz na estrada, no álcool, tá? Então, é bem econômico. E na gasolina, ele chega a fazer 13,9, até uns 14,5, por aí ele chega a fazer, tá, pessoal? Então, é bacana, é um carro bem econômico, um carro muito bom para você ter hoje. É meio polêmico aí o motor 1.0, mas é o que eu expliquei para vocês. Se você fizer o que eu estou falando aqui, você vai fazer uma excelente aquisição, um carro muito bom de comércio e hoje gira em torno na faixa de mais ou menos 37 mil reais. Vale a pena você adquirir um desses aqui, ano 2014, 2015. É um carro bem legal, bem bonito, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento, que é muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros olho no carro com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!